Um carro caiu da ponte que cruza o rio Cachoeirinha na rodovia Transamazônica. O acidente ocorreu na manhã da última quarta-feira no município de Uruará. Quem conduzia o carro que ficou com a frente destruída era seu Laudelino Lacerda. Apesar do susto, ele ficou apenas com um hematoma na perna. De acordo com ele, a estrada estava escorregadia e com pouca visibilidade. Quando viu a ponte, freou, mas acabou perdendo o controle do veículo. Eu vinha, quando eu vi estava em cima da ponte, não conheço muito a estrada. Vinha um carro passando a ponte, eu desviei, freiei e o carro derrapou. Eu não consegui segurar mais. A estrada estava escorregadia? Muito, muito escorregadia. Seu Laudelino relata que logo após a queda ficou de cabeça para baixo e contou com a ajuda de populares para sair de dentro do carro. Fala aqui da borracharia, aqui do lado, me socorreram. A água estava entrando já dentro do veículo? Estava entrando dentro do veículo. Aí eu tentei abrir a porta, não consegui. Aí eu estava de cabeça para baixo ali, porque ficou o carro virado para cima, ficou as rodas para cima. Aí eles chegaram e me ajudaram a abrir a porta para sair. O senhor acha que nasceu de novo? Eu acho que porque se pega aquela viga ali, que está ali, eu não ia... Eu não estava aqui agora. Com o auxílio de um caminhão MUC, o carro foi retirado do local. A ponte do bairro Cachoeirinha tem se tornado perigosa a cada dia. Este borracheiro trabalha perto daqui e já salvou várias pessoas que caíram neste mesmo local. Para ele, uma nova ponte deveria ser construída. Eu já tirei dois mortos aqui, eu e mais uns amigos aqui. Dois mortos aqui dentro e um vivo. Mandamos para outra mira, não sei se morreu. Agora caiu esse carro aqui. Caiu uma caminhoneta esse tempo atrás aqui, com as quatro rodas para cima. Estavam todos os quatro mesmo, por isso que salvou todo mundo. Agora há pouco o senhor estava comentando, relatando o número de acidentes que aconteceu de agosto para cá. De agosto para cá, caiu seis carros aqui, foi quatro mortes. Isso aqui não é ponte de entrada de cidade, não. Isso aqui tinha que ser uma mão dupla aqui. Isso aqui, o que eu falo para vocês da verdade, é essa. A reforma ajudaria a diminuir? A reforma aqui nessa ponte não adianta nada. Eles levantaram essa ponte aqui, botaram dois carros aqui debaixo. Olha que entrar um caminhão pesado aqui, essa ponte vai fazer isso. É só entrar um caminhão com 80 toneladas, que ela roga lá para ali. Isso aqui tem que fazer uma ponte concreta aqui. Ou então botar dois manilhão aqui. Sinalização também no local, a gente observa que é precária. Não tem sinalização não. O cara veio aqui, descendo aqui, 40 metros ali. Começou a frear, eu vi, assisti tudo ele caindo aqui. Ele freou o carro, o carro veio assim, até caí aqui embaixo. Eu assisti todinho, estava ali na borracharia. Acidentes registrados nesta ponte já tiveram vítimas fatais. O motorista morreu e duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma caminhonete no ano passado.